E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos aqui pra conferir o início de gameplay da versão finalizada de We Happy Few, que é um game que estava disponível há algum tempo em Early Access. O jogo tá saindo pra Playstation 4, Xbox One e PC. Eu vou jogar na versão de PC, como vocês podem ver aqui pelo cursor do mouse na tela. O estúdio que desenvolve esse game aqui foi adquirido recentemente pela Microsoft pra fazer exclusivos de PC e Xbox One. Então eu acho que isso é bem relevante de mencionar pra vocês verem um jogo que chamou a atenção da Microsoft. Quem tiver interesse em adquirir esse game aqui, eu vou deixar na descrição link pra vocês de sugestão de onde comprar o jogo, num bom preço, obviamente. E além disso, quem quiser economizar dinheiro nas compras online, recomendo que baixe o Bilômetro gratuitamente, que é a minha extensão que compara preços e aplica cupons de desconto. Então isso tudo dito, galera. Vamos abrir um novo jogo. Se vocês puderem já deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço. A gente vai abrir um modo de história. Dificuldade normal. Não traduziu essa tela aqui. Enfim, vamos começar. Vamos nessa. Ato 1, Arthur. Que é um nome bem difícil de falar em português. Som do TH é complicado pra gente emitir. Enfim, aperte barra de espaço para continuar. Sim, senhor. Queria avisar, galera. Eu voltei a fazer vídeos no canal Pequeno Sapeca, meu outro canal. Pra quem não conhece, fica a sugestão. Fiz alguns vlogs por lá já, falando da minha filha. Mostrando a minha coleção de trilha sonora de games em vinil e por aí vai. E temos aqui o início de gameplay. Isso aqui foi mostrado na E3 já. Isso aqui estava na versão de Early Access. Por Deus, não. Deus em minúscula. Isso é relevante? Isso é proposital? Isso é proposital? Oh, Deus. Pílula de alegria, cara. Não, mano. A gente pode se lembrar ou tomar a pílula de alegria. Se fosse uma pílula de nanicolina, eu tomava agora. Sabe a pílula de polegarina? Mas não, eu não vou tomar. Eu vou me lembrar. Calma, tem que segurar. Não é só apertar. Vamos segurar. Percy. Percy. Arpa, por favor. Arpa. Arpa, onde você está? Arpa. Arpa. Eu vou te dizer. Arpa. 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 Você esqueceu que estamos com a festa de Deirdre? Nós temos uma pinata. Certo. Próximo. Claro. Você esqueceu sua alegria? Claro. Seu bem como um drogão. Vamos, então, terminá-lo. Só um pouco mais de página. Eu sei que você está muito ocupada. Então não vai ter muito tempo para terminar. Ah, a potência está vazia. O que você vai fazer? Eu vou pegar uma nova. Beleza, a gente pega a pilha descarregada. Olha a data, cara. Se eu colocar, não dá, porque a pilha que a gente tem em mãos não está carregada. Stand up. É, o jogo é um híbrido de inglês e português. Arthur Hastings. Funcionário do ano, departamento de arquivos, reciclagem e impressão, em Wellington Wells. Ah, tem uma pilha aqui. Que eu vi na cagada, né? Ah, não é um espelho, é um quadro. Dá para a gente se sentar. Estamos escondidos, dá para a gente guardar o jornal. E se levantar. Olá, senhora. Beleza, a gente volta. Coloca a pilha. Restaurar. Eu aceito o documento ou eu censuro, cara? Eu vou aceitar. Ah, não sei. Ninguém está tendo nightclas sobre isso. O que você não sabe? Bem, eu espero que você esteja presente na conferência. Não se torne. Você não quer que se esqueça da pinata. Eu tô aceitando um documento que eu sequer li, cara, e se eu não falasse inglês eu sequer iria entender, meu. Tá, a experimentação com drogas é considerado um sucesso. Mano, aceita? Eu sou contra a censura, cara. Tá, a gente vai se levantar. Então a ambientação tá bacana. Dá pra gente observar ali a rua, ó. Ok. E... E vamos nessa? Ah, tá trancado. Vamos ler uma carta da senhorita Bing. Caro senhor Burt Whistle, é muito gentil de sua parte dar sugestões de como reorganizar o departamento. Gosto muito quando um funcionário júnior quer me dizer como eu deveria fazer meu trabalho de diretora. Hum... No entanto, creio que seria contraproducente trocar sua sala com a do Sr. Hastings. Felizmente, esse departamento tem uma rotatividade alta. Se a Prue não voltar logo, o senhor pode ficar com a sala dela. Enquanto isso, sugiro que tome mais alegria para sentir o sol no seu rosto, mesmo sem ter uma janela. Toma essa, Clive, seu merdinha. Ok. Cara, eu tô vasculhando a lixeira, mano. Escamoteador. A gente vai sabotar o trampo do cara, mano. Tá, eu vou censurar. É bem piracão esse jogo, né, mano? Então a gente vai aqui, ó, censurar. Tamo prejudicando o trampo do outro. Quer dizer, tamo prejudicando a sociedade, porque eu tô censurando documentos que não deveriam ser censurados. Eu acho, eu não tô lendo, então eu não sei. Então vamos lá. A gente vai... É... Censurar. Censurar. E a gente vai vazar. Vasculhar. Olha, o cara odeia a gente mesmo, hein? Não dá pra vasculhar os arquivos. Ah, não tem nada demais, né? Ok, mano. Deixa eu fechar a porta. Eu nunca estive aqui. O que aconteceu com você, Prudence? Não, não, deixe-me alone. Eu peguei a minha alegria. Eu peguei a minha alegria. Não, não, deixe-me alone. Não, 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 não. Ah, oi, Arthur. Ok, tá emperrado. Que bom que tá. Dá pra sentar ali, mas não vou sentar. Unidade de processamento central. É, não dá pra vasculhar muita coisa aqui, hein? Quer dizer, até dá, mas não tem item, mano. Eu gosto de itens e recursos. Peguei uma pilha. Cara, esse jogo é bizarro, mano. Vai ser uma cena muito agradável agora, galera. Vocês vão ver, meu. Quem viu o meu vídeo do Early Access lembra, né? Que gostoso, meu. Quem? Você está de desespero. Pegue uma de mim. Oh, meu Deus. Ele é um desespero. Com segurança. Nós temos um desespero. Peguei sua 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 desespero. Tá, vamos aí. Foge, queridão. Foge mesmo, mano. Ô, moleque. Luta, luta. Ou apanha. Tanto faz. Beleza. Beleza. Olha, a seta do mouse tá normal agora. Por quê? Não sei, véi. A gente espera o loading. O desempenho do jogo tá bem bacana nesse início aqui. Tipo, achei que tá fluindo super bem. Onde é? Onde é? Porta de manutenção Tá bem parecido com o Early Access O iniciozinho, mas eu tenho notado diferenças A principal diferença é que esse aqui Tipo, é o jogo completo, né? Então, ele vai seguir muito além Do que o Early Access oferecia, né? Moedas Depósito de peças Prenda Um barbante Caro Rupert, tem certeza De que Ted está sem alegria Talvez tenha só esquecido de tomar Você tem que cuidar dos colegas, rapaz Já tentou prender um barbante no dedo dele? Comigo resolve De todo modo, não posso transferir o Ted Porque não tenho substituto Todos os novatos foram para Scargill O afundamento tem rompido Todo tipo de conexão E o motileno precisa fluir Prezo muito sua lealdade ao posto Que tipo de homem seríamos Se não cumpríssemos nosso dever? Tá Tem outras coisas agora com a gente Quem quiser ler pode dar uma lida aqui Tá Mas enfim Pegar as moedas Grampo de cabelo Grampo de cabelo Geladeira Você pode criar coisas No menu de criação Bandagem suja Precisa de retalho de pano Trajes Retalho de pano Kit de costura Gazua Dois grampos Segura espaço para criar Beleza Armas Mata chuva Ativador de alegrador Meu Deus Enfim Temos aqui também Mapa Missões Trajes Pontos para evolução Estatísticas Bom, é bom a gente pegar os recursos Que a gente encontrar Por aqui, né Porque não sei se a gente vai ter acesso De volta a esse lugar Pra cá É a vassoura que eu queria tanto pegar Não consigo Temos um diário Bebê da torneira Ok Suprimentos Vamos pegar tudo Epa Não quero abaixar não É, tô satisfeito com esse banheiro já, cara Ir pra cá Não dá pra abrir Mas dá pra arrombar Dá pra arrombar com a Gazua E vamos nessa O que aconteceu com ele Ou o outro Quem? Rompe circuito Rupert Tá, vamos vasculhar Vascular Tem nada, cara Que desperdício, véi Seringa Seringa Recursos Diário Cofre pneumático Seu cofre Tem armazenagem Armazenagem Ilimitada Mas não vou usar Promessas Arf Arf, are they going to hurt us? No one's going to hurt you, Percy I, I promise But, but they hurt the city I don't think they'll blow anything else up Why? Because we surrendered, I hope What are we going to do, Arf We're brothers I'll look out for We'll look out for each other Ok, mano Vou pegar uns grampos aqui Dá pra entrar aqui? Não Passar cartão Invadir Ok Ah, é pra isso que serve aquele item, então Ai, que susto Filha da mãe Ô, louco, bicho Apanha, mano Ah, dá pra defender Ah, ele tá só inconsciente, mano Nada Nada É bom que tem a coisa boa aqui, né Tem um botão Rádio Apertei o botão, mano Ah, uma escada Peraí Cara Sinto muito, véi Você vai voltar aqui pra dentro Não E eu vou Trancar você Perdão, mano Mas é que você é mó vacilão, véi Ligar energia Ligar energia Não é tão bom, eu não tenho nenhum outro Hatches que ir para, ainda não Destrancar escotilhas de viagem rápida Permitirá a você viajar rapidamente Em segurança para outras escotilhas destrancadas Usando os trilhos subterrâneos Você também pode escolher qual Qualquer escotilha destrancada no mapa Não importa onde estiver Se não estiver fazendo nada Você vai se teletransportar magicamente até ela Tá, então aqui é viagem rápida E aqui é pra ir pra Superfície e sair do esconderijo Beleza Ô, mano Tô curtindo, véi A trilha sonora desse jogo é bacana, né Então a gente veio por aqui, cara Vasculhar Nada Ok É na parte aqui de fora Eu senti que o framerate já não tá mais tão estável Dá pra vasculhar, mas não tem nada Deixa eu Deixa eu observar Mano, os gráficos eu achei que melhorou bem Deixa eu observar a região aqui Sem cair, é óbvio Pô, nada demais, hein De repente se eu subisse num lugar alto Eu teria uma vista melhor Ali aparentemente não dá pra abrir Não dá pra entrar nas casas, véi Eu queria muito entrar e subir em algum lugar E observar melhor a região Mas tudo bem Vamos seguir o ponto que tá marcado no mapa Então Distrito Jardim Hã? Chá da tarde Chá da tarde da babá Vista-se com elegância Atente para as boas maneiras Tá, cara Espero que isso não seja Considerado furto Será que eu devia furtar isso tudo, mano? Grozelha azul Peguei Cenoura podre Maçã podre Beleza Tá, isso aqui não me parece muito normal, cara Epa Missão encontrada Regras do distrito Não roubar Todos são bem-vindos para visitar Mas tentem ser amigáveis e gentis Durma na sua cama Você pode comer qualquer fruta que encontrar Exceto as da macieira Sim, nós lembramos Não precisa ficar falando o tempo todo O presente sozinho já é ruim o suficiente Me parece meio perigoso aqui Vamos vasculhar Nada Epa Nossa Nossa, tem várias coisas É furto isso, será? Ué Me parece que os locais não podem ser tão bem-vindos Oh, meu Deus Vamos tentar não ser mortos, não vamos? Ué Olá? Ninguém lá? Não! Você é um turista? Você se vestiu como um F*** Slamm-e-n-é, are we? Must be nice To have a closet Over here Over here Do you want to get Thrust? God, you're new here, aren't you? From the parade? Yes Well, I... How could you tell? Ah, yeah I'll tell you how to survive your next five minutes And in return And in return You'll give me your socks Well, that's outrageous Your funeral Why are they so angry? Because that suit you're wearing Reminds them of all the jolly Proper, decent wellies Who drove them out of the homes In the village And now we're all cold And tired And starving to death You better get a nice sharp rock And rip that to shreds My uncle gave this to me For Christmas Or they'll rip you to shreds S*** I hadn't thought there would be so many Yeah, it's like the latest Groovy nightclub, isn't it? People get a bad batch of joy And it like flips a switch And they can't take joy anymore So they get chased out of the village Been a lot of bad batches lately So what happens if I rip up my suit? They invite me over for tea and biscuits? Then they really won't give a damn what you do So long as you don't take things that don't belong to you Or go up and punch someone in the nose Now you can survive the next five minutes Cheerio Tá, vista-se para impressionar Epa, aqui temos Tinha algo por aqui Whisky, mano Puts, véi Comoda Tem várias Tinha várias coisas na comoda Então eu vi essa máscara aqui Ao longe Vamos Ver o que temos aqui Whisky E mentiras Cara, o jogo tá bem interessante Eu particularmente tô gostando, mano I lied for you today at 4.15 Shhh That's not good, Percy You're rubbish at lying I was a good liar today Shhh Who did you lie to? Mrs. Boyle Mrs. Boyle came here? Her face was all red And her voice was like mum when she's angry And I thought that you would ask me why she's angry Why was she angry? I decided that she was angry But I decided that she was angry Because you were up in the tree Next to Sally Boyle's bedroom window last night at 8.15pm Oh, bloody hell What exactly did he say? I told her that I was in the tree Oh, Percy, that's very bad No, Arthur, it's brilliant Why is it brilliant? She won't make me be in trouble Because I'm slow You didn't have to do that She told me not to do it again So I promised I wouldn't Thank you I love you, Arthur I love you too Cara, essas memórias Mano, o jogo tem uma ambientação bem distinta Bem doida, né, mano? Tá O que a gente pode pegar aqui? Bancada de trabalho Mata-chuva máximo A gente precisa de ativador, de alegrador Linho fino, pilha Um mata-chuva menor Não dá pra fazer Ok Cara, isso aqui não é furto, véi Não entendi, cara A gente tá furtando ou não tá? Requer quebra-cofres Saque minucioso Pegamos um livro Em 64 as pessoas liam livros Para aprender a fazer as coisas melhor A gente pode ler o livro Ahm, onde tá o livro? Roupa rasgada Ah, eu posso criar isso E tá criado Eu tô de roupa rasgada agora? Sapatos decentes Não, sapato decente não, mano Cara, onde tá o livro, mano? Ou será que só de eu ler o livro Eu já melhorei Ali estão as pedras Não dá Ó Tem um piso de cima ali Como será que sobe? Ah, é por aqui Fogueira, carvão e galho Roubei Dá pra vasculhar Farpas grandes Ok, eu acho que a gente pode sair já, então, né? PNJs Tem indicadores de status Acima da cabeça Contorno branco Representa atenção Conforme ele aumenta Eles prestam mais atenção Na gente Contorno vermelho Representa suspeita Comportamentos suspeitos Ou irritantes Vão me enchê-lo Quando estiver cheio Eles vão se tornar hostis Hora do combate Não dá mais pra passar despercebido E a vida é representada Por um triângulo Ok Ah, os caras estão de boa agora Beleza Deixa eu subir aqui Ah, não dá Eu achei que dava pra gente pegar alguma coisa ali em cima Caraca, mano Caraca, mano Oh, show de bola Ah, eu não quero invadir propriedade não, mano Bom, em teoria A gente tem que seguir pra lá Ai, cuidado com a queda Farpa grande Farpa grande Peguei Calma, tinha algo pra cá Dá pra pegar Dá pra pegar Dá pra pegar Um pouco macabro Pouco macabro, mano É, galera Será que eu devia ter feito esse pulo? Dá pra arrombar Vamos nessa abrir Baúzinho, baúzinho Me deu um parafuso solto, mano Você tá me tirando, véi Bom, eu acertei o salto, né E dá pra subir mais aqui Peraí, peraí Ah, que isso, menino Tá, dá pra criar Dá pra criar e arrombar a fechadura Parafuso, quebra-cofres, dardo Ponto de escavação Armas quebram após uso repetido Além de irritar pessoas Então é melhor eu não levar arma, né Na mão Melhor a gente andar desarmado Pra não irritar ninguém E o ponto de partida é pra lá, cara Só que dá vontade de parar Explorar e vasculhar Um monte de coisa no meio do caminho, hein Um monte de coisa no meio do caminho Anxia para voltar para a casa Bem, eu... Bem, eu moro na parada Não, você não vai passar por essa porta Não sem uma das cartas de transporte Que todas as bobbias tem E uma pão Não, você não vai passar por essa porta Não, você não vai passar por essa porta Então, você quer ir para casa? Home para todos os bães Que me roubam de casa Quando todos eles se encontram a placa e morrer Então eu vou voltar Tem algo que eu quero Um monte de coisa mais Os bães Com os bães Com os bães E as armas E as armas Eles me roubam de algo Você me roubam de mim Eu vou te dar o meu card Parece muito perigoso, não é? Claro que é perigoso É isso que eu vou pagar Vem me encontrar Em aquele tipo de hamlet Vamos nos pagá-lo Ok Bem, o que são? Minhas medais De a guerra A gente tem uma pilha já, né? Leitor de cartão Isso aqui dá para ativar já Mas eu não tenho uma pilha Eu jurava que eu tinha, cara Baú Tem algumas coisas Aqui, será que tem? Vamos ver, mano Tem bastante coisa Excelente Dá para Destrancar Ai, ok Beleza Mano, show, véi Tem uma ponte lá Mano Da hora Galera, eu vou fazer o seguinte Deu mais de meia hora de vídeo Já Eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu tive uma ótima impressão Do início de gameplay do game Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se puderem deixar um gostei Compartilhar, eu agradeço Baixem gratuitamente o Bilômetro Meu comparador de preços E aplicador de cupons de desconto Link na descrição E também através dos cards E tamo junto Confira as minhas redes sociais TudoBRKSedu Meu outro canal Youtube.com Barra Pequeno Sapeca E galera, eu vou ficando por aqui É isso aí Valeu Falou Tchau 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 Tchau